Será que ele mexe? Deve estar estragado esse negócio Fala galera, beleza? Aqui é o Renaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no meu canal E hoje meus amigos, é um vídeo totalmente diferente dos vídeos que vocês estão acostumados a assistir aqui no meu canal Começando que eu tô gravando esse vídeo do meu celular Sim, não reparem, bom que eu consigo mudar as câmeras Eu tô também em um lugar diferente meus amigos Olha esta vista meus amigos, olha isso, que lugar maravilhoso Eu tô simplesmente na costa do Saoip gravando simplesmente o meu terceiro filme Quem me acompanha no Instagram tem acompanhado bastante dos bastidores de todos os filmes que eu venho gravado Inclusive pra quem fica perguntando, Renaldinho a série do Zap vai voltar? Vai voltar a terceira temporada do Zap sim E terão filmes do Zap também Que quando estiver mais perto do lançamento eu volto aqui pra dar essa informação pra vocês Esse aqui meus amigos, pra quem tava curioso pra ver, é o meu quarto, né? Ó, camazinha bem grande, né? Só eu durmo aqui, olha o tamanho da cama Meu computador fica aqui, porque por mais que eu esteja gravando o filme do Zap O canal continua, tenho que ficar mexendo nele o tempo inteiro Não reparo na bagunça, que é igual o meu quarto, né? Deixo as coisas meio jogadas, tem umas roupas aqui, roupa aqui Tem aqui também o banheiro, ó, com a pia Trouxe também um suplemento pra tomar por conta de dieta, então é importante Aqui tem o chuveiro, aqui tem a privada, né? Fica separado do chuveiro também, ó, pra vocês verem que da hora Comecei a gravar esse vídeo porque eu quero mostrar pra vocês um pouquinho dessa experiência Porque no dia que a gente grava um filme, é uma produção gigantesca Tem mais de 40 pessoas na produção desse filme Então tá sendo uma experiência bem legal e eu queria compartilhar isso aqui com vocês Se vocês curtiram a notícia de que é oficial a volta do Zap De que é oficial que vai ter filmes no Zap sim Deixa o seu like nesse vídeo, porque se bater 100 mil likes nesse vídeo Eu trago mais vlogs do meu dia a dia, mais vlogs de viagem Mais vídeos como esse aqui no canal pra vocês Já se inscrevam no canal também se vocês não forem inscritos Pra vocês não perderem nenhum vídeo, que eu posto dois vídeos todo dia pra vocês Um meio-dia e umas 19 horas E a sua inscrição é muito importante Pra você não perder absolutamente nada Hoje, inclusive, meus amigos Ai, já é o terceiro dia de gravação do filme Tô na minha hora de almoço Vou dar uma descansada aqui Porque daqui a pouquinho eu tenho que ir com o 7 Pra filmar mais cenas no filme Bom, meus amigos, já acabei de almoçar Inclusive, já até troquei de roupa com o doce Ai, me dei corda E já troquei de roupa, já estou com o meu figurino Pra próxima cena que eu vou gravar Tô todo de preto Não vou falar porquê pra não dar esponha A roupa que eu tô usando, ela é muito quente Totalmente de couro, muito quente E aqui, galera, é o camarim Tá vendo? É um lugar adaptado no hotel que a gente achou E olha só Aqui ficam as maquiagens O Dudu é quem me maquia E aí, Dudu, você tá bom? O Dudu, galera, ele faz milagre comigo Ele consegue deixar Esse rosto feio aqui Menos feio Entendeu? Eu sou uma pessoa, galera, que eu tenho um pouco de aflição Com pessoas encostando na minha cara Vai com calma, Dudu 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 Ai, meu bom Geladíssimo Tenho só que acabar de colocar o figurino Eu tenho algumas peças de roupa pra colocar O sapato E uma luva Que eu não vou mostrar pra vocês Justamente pra não dar spoiler Não sei o que eu posso O que eu não posso mostrar Mas, enfim, na medida do possível Eu tento mostrar pra vocês um pouquinho Dos bastidores Dessa experiência incrível Que tá a cena de gravar um filme O Nick Nelson tá indo gravar uma cena agora Tá mexendo o celular, né, Nicolas? Corradinho Onde você viu o celular, meu filho? Onde você viu o celular? Você tava com o celular agora Mentira Em vez de gravar a cena Vai gravar, Nicolas Rinaldinho, você tá me incomodando, ok? Grava a cena, Nicolas O Nicolas, como vocês viram Tá em um carro gravando uma cena E supostamente eu também vou pra aquele carro Depois fazer a mesma cena Mas pra gravar é complicado Tem que ter espaço no câmera Ficar lá pra conseguir captar a imagem Então eu tô indo em outro carro atrás E aqui, ó Eu consigo ver o carro da frente Olha a situação, galera Tem gente da equipe no porta-malas do carro Pra captar o som ali A cena é parada Então não tem problema nenhum Isso tudo em prol do filme, galera Olha só Boa, rapaziada Acabei de gravar mais uma cena Já, inclusive, troquei de roupa Eu gravei uma cena na praia agora Que vocês não tão ligados Cena dramática Mano Ai, eu queria dar spoiler Mas eu não posso O que eu posso dizer pra vocês, meus amigos É que o zap nesse filme tá cabuloso Tem, inclusive, uma outra máscara Que a gente tá usando pra gravar no filme Mas eu não quero mostrar pra vocês esse vídeo Mas tá ficando muito massa Tem até uns balões aqui no teto Olha só Isso aqui é pra uma outra cena Que a gente vai gravar mais tarde Aqui é tipo uma sala Que o pessoal deixa uns equipamentos, sabe? E aí deixa os balões aqui também Vou, inclusive, colocar a máscara Pra vocês verem como é que eu fico de zap Olha Essa aqui é uma das câmeras Que a gente tá usando pra filmar o filme Filipinho é uma das pessoas Que tem a honra, né, Filipinho? De ficar com a câmera Que câmera que é essa aí, Filipinho? Uma Blackmagic Pocket 6K 6K? Ela é pesada? Bastante Muito pesada? Do jeito que tá aqui ela é pesada Mas ela tem que é leve Num braço só você segura ela ou não? Muito tempo não Você até é doido, galera Olha o naipe da câmera Parece um ciborgue, mano Pra vocês verem aqui o filme Tá ficando top Tá ficando top demais Pra mostrar uma ideia, galera A produção teve que alugar 3 carros 3 1 2 3 Esses 3 carros aqui Eles são da produção Pra poder ficar levando a galera De um lugar pro outro aqui no hotel Pra poder ficar levando equipamento Todo mundo fez teste Todo mundo consegue Todos os protocolos de segurança Eu, vocês ficam vendo sem máscara assim Porque eu fico o tempo todo gravando E a minha cara fica completamente cheia de maquiagem Então eu acabo ficando sem máscara Por causa disso Mas todo mundo fez teste Tudo top Tudo certinho Agora, né, Mari? Acabam umas cenas Vamos lanchar, né? Vamos lá lançar Porque ainda não é Sabe vazio? Tem mais cena à tarde? Tem mais à noite À noite E aí, Tchunique? O que é isso? Nícolas? Tá tudo bem? Isso é o quê? Encenação? Pra entrar em cena? Encenação é pra animar Entendi Pra dar uma, né? Pra dar uma animada Pra gravar Vai, faz uma encenação aí, vai De quê? Você tem que me dar a descrição Você é um pai Essa cadeira é seu filho E seu filho tomou recuperação na escola Você tá brigando com seu filho Só pra eu saber qual posição que é essa aqui É, ele tá em pé Tá em pé Seu filho tá em pé Filho, senta, por favor Senta, por favor Ah, não quero Eu vou ter que te colocar na cadeira, hein? Filho, é o seguinte Por quê? A gente estudou tanto juntos Eu te ensinei tanto E você faz isso? Por quê? Mais atuações como essas Do Nicolas, do Naldinho e do Prenner Em breve No nosso filme que vai sair Aguardo Rapaziada Viemos gravar mais uma cena Tem aqui esses visores Que o diretor fica acompanhando a cena Olha só que da hora Aí a cena que a gente vai rodar é ali E aí, ó A galera da de filmagem Fica aqui As câmeras O som Olha isso, galera Esse cara aqui Ele é o Buchon Ele é um cara que É um ator do filme Manda muito bem E esse cara É o cara mais engraçado Que eu já vi na minha vida Conta a piada Nossa É isso aí Você sabe O que que Se faz Na Somália? Na Somália? Eu não faço a menor ideia Lá Somália Somália? A piada foi horrível Mas saindo de você Fica maravilhoso Meu amigo Estamos indo agora Gravar uma das últimas cenas do filme E o que que acontece? Eu não tô nessa cena Então basicamente Estou aqui no camarim Só com a galera da produção E com a Mari Empresária O que que acontece? O Bremer Pra ela aparecer no filme Com a pulseirinha Do quarto Deu uma pra Mari Ele tem outra chave pro quarto Se não me engano Porque ele perdeu uma chave Então ele tem duas Só que uma chave é o cartão E a outra é a pulseirinha Mari é o seguinte Precisa só ajudar Que atrolar o Bremer Como ele não tá aqui Eu quero que você me empreste Uma das chaves do quarto dele Tá Que ele vai entrar Vou deixar ele dormir essa noite Mas você vai quebrar o quarto? Fazer alguma coisa Não, não Eu vou deixar ele dormir Ele vai nem saber Que eu tenho essa chave Nem vai saber Vai entrar Vou deixar Mas você devolve Eu não quero alguma confusão com ele Eu vou entrar no quarto dele De madrugada Quando ele menos esperar Só pra dar um sustinho nele Só pra acordar Eu acho que ele nem vai desconfiar Se ele pegar essa chave Você fala Pô, você não me deu não Você me deu só o cartão Tá bom Entendeu? Mas eu acordo com carinho Sem tumulto Ah, vai ser com carinho Vou ficar com essa chave aqui Vou continuar o vídeo normal Gravando Mas isso aqui mais tarde Pode ser muito útil Pra tentar fazer essa trollagem Com o Brenner Que eu acho que vai ser muito massa Galera Olha o naipe Do lugar que a gente tá rodando uma cena Olha isso Mano do céu Parece tipo literalmente Um lugar abandonado Tem uns Manifins no chão Sem cabeça E tá rodando ali, ó Tava rodando pra que lado de lá? Olha isso, mano O lugar é cabuloso E a gente tá gravando essa cena de noite, galera É a última cena do dia Tem pra cá também Tá até com a luz acesa A gente não vê aqui a hora nenhuma, não Caraca Isso não foi sombra da equipe, não Vocês escutaram? Olha isso O que que tem pra cá, galera? Olha o naipe do lugar Dá pra escutar a galera falando do outro lado Que do outro lado dessa parede foi assim que a gente escutou Caraca, não vai sair daqui, galera Ainda mais sozinho Com um pouco de medo Vila assombrada E o palhação bravo Caraca Para a porta destrancar Temporalmente o espírito deve invocar Credo, velho Caramba Véi Esse lugar que a gente achou pra gravar essa cena do zap O negócio é realmente cabuloso Ai Tem um barulho ali O que tem aqui, será, hein? Caraca, velho Bota um buraco aqui, galera Olha isso, mano Alguém com certeza deve estar assustado nesse lugar E saiu por esse buraco aqui Gente do céu Caramba, tem barulho Ai É só a galera da produção É, Maurão Você quase me mata do coração, hein? Não era o pessoal da produção que estava fazendo barulho, galera Esse lugar aqui é tenso, velho Tem um palhaço com alguma mecânica aqui, velho Olha isso Olha, esse palhaço era doideira levar, hein? Pra assustar o Brenner Ele deve fazer alguma coisa Galera, eu vou ligar E vamos ver o que vai acontecer Será que ele mexe? Deve estar estragado esse negócio Caramba Caramba Meu Deus Eu vou desligar Não vou mexer com esse negócio, não Ainda mais nesse lugar, galera Eu acho que eu vou embora daqui Tentei mostrar um pouquinho pra vocês Mas não estava muito legal ficar lá dentro O lugar é realmente muito amedrontador E a gente estava fazendo uma ceninha lá nesse lugar Cara, é um lugar imenso, muito grande E totalmente assustador Tipo assim Então agora eu vou colocar minha roupa Vou voltar pro hotel Vou respirar Que eu fiquei um pouco tenso Depois dessa situação que eu passei ali Que o lugar é realmente bem macabro E quando já for bem de madrugada Porque agora deve ser umas 8 horas da noite O Brenner com certeza ainda está acordado Quando for bem de madrugada Eu vou no quarto dele Pra tentar assustar Já são 2 horas da manhã Eu experimentei esse horário Porque eu acredito que o Brenner já vai estar dormindo E esse aqui é o quarto dele Deixa eu ver que se abre Abriu, 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 abriu Caraca O quarto do Brenner dá uma bagunça Boa noite O que você está fazendo aqui? Eu vim só te dar um abraço de boa noite, Brenner Depois desse vídeo de gravação E vim te entregar uma coisa também Eu só preciso do seu quarto Eu peguei a outra com a Mari Gostou do último dia de gravação? Gostou de filmar o filme? Como que eu não estou entendendo nada, velho? Que horas são? Duas e pouquinho Duas horas? Mano, eu peguei sua chave Era muito cedo Eu estava esperando só você dormir Só para poder te fazer essa surpresa Tipo assim Como que uma pessoa aleatando Entrando no seu quarto? Pois é, Brenner Sou eu Mano, você tem sorte, mano Eu queria fazer uma coisa muito pior Na próxima vez eu vou jogar um balde na sua cabeça Vai É Você vai ver se eu vou fazer lá É Você tem que ter me achar primeiro Eu tenho os meus contatos, amigo Já estou no meu quarto E agora eu acho que eu vou dormir, mano Já são mais de duas da manhã Foi um dia muito intenso de gravação Para você que é fã do Zap Aguarde, cara Muita coisa legal Foram três filmes do Zap Que nós gravamos E eu acredito que esse ano Ainda saia um desses filmes Para vocês poderem assistir Que está incrível Os filmes E a terceira temporada do Zap Uma coisa não tem nada a ver com a outra Vai ter a terceira temporada da cena do Zap Sim, estou confirmando com vocês Esse vlog vai ficando por aqui Se você curtiu esse vídeo Se você gosta desse formato de conteúdo Deixa muito like Se inscreve no canal Se você não foi inscrito Para a gente chegar em 17 milhões de inscritos O mais rápido possível E me siga no Instagram Porque no Instagram Eu postei muita coisa dessa viagem Também Muitas coisas Os bastidores também Que vocês aqui no YouTube Acabaram não vendo Porque eu só postei no Instagram Então me segue lá Que é muito importante E é isso gente Até o próximo vídeo Valeu Falou E paz E aí 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 E aí